Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Contemplar a Tua face eu quero e sentir a cada dia renascer A esperança que há dentro de mim bate forte no meu peito e não dá pra esconder. Ansiosamente eu te espero, Sua vida eu aguardo com prazer. Sei que próximo está do fim e de vista, meu Senhor, eu jamais quero te perder. Sei que não é fácil resistir, às vezes dá vontade de fugir e de desanimar. Mesmo em pedaços desistir, não vai ser a solução, vou prosseguir. Com Deus eu me sinto seguro, não vivo sem Ele, nem um segundo. Nada pode me parar, mas perto do Senhor eu quero estar. Com Deus eu sei me sinto forte, não tenho perigo nem a morte. Aqui vão adorar, enquanto eu espero Ele voltar. Deus o meu tesouro é tudo que há em mim, meu bem querer. Meu abrigo, torre forte sim, traz a mais linda emoção, essa razão do meu viver. Não há prata e nem ouro, nada que esse mundo possa oferecer. É maior que teu amor por mim, resumindo enfim, não dá pra te esquecer. Mesmo sendo falho, me amou, minha dívida na cruz Ele pagou, sonha lhe derramou. Então ressurgiu e prometeu, e plena convicção Ele me deu. Com Deus eu me sinto seguro, não vivo sem Ele, nem um segundo. Nada pode me parar, mas perto do Senhor eu quero estar. Com Deus eu sei me sinto forte, não tenho perigo nem a morte. Aqui vou adorar, enquanto eu espero Ele voltar. Com Deus eu me sinto seguro, não vivo sem Ele, nem um segundo. Nada pode me parar, mas perto do Senhor. Com Deus eu sei me sinto forte, não tenho perigo nem a morte. Aqui vou adorar, enquanto eu espero Ele voltar. Ele voltar. Eu sei que Ele vai voltar. Olá minha gente, olá minha gente. Vamos nos inscrever, vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar. Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana. Um baiano de Jiquié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Vamos cooperar, vamos cooperar, vamos divulgar.